E aí, rapaziada? Teria uma nave dessa? É moto, né, pra ficar mais parada pra te olhar do que andando. Estamos aqui na garagem V-Twin, trouxemos a FET, vocês viram ali no último vídeo, queria mostrar uma coisa pra vocês, olha só que interessante. Dois exemplares aqui, na verdade. Primeira Heritage, 94 essa moto, é um Evo, 1340 cilindradas, moto carburada, tudo bem que essa daqui tem bastante detalhe, assim, que já tá um pouco descaracterizada, né, mudaram algumas coisas dela. Ela tá com a lanterna de Deluxe, tá sem as setas, né, as setas originais é no padrão mesmo da Heritage, que é fixado aqui e ela vem pra fora, né, essa daqui é uma outra seta mais moderna. Tem algumas coisas, assim, dela que foi mudado, mas o lance é só pra mostrar pra vocês o motor, que é muito difícil de ver esse tipo de motor hoje rodando. É um Evo, 1340, moto 1994, então é, né, em termos de chassi de moto, é uma raridade, né, é bem difícil, assim, a gente vê uma dessa hoje na rua. Ela veio rodando pra oficina, ela, ó, vira aqui, eu não vou ligar ela, tá, porque ela tá parada aqui pra corrigir um vazamento, mas é uma moto muito legal, cara. E olha só, quando a gente fala da essência da Harley, né, do porquê que é algo tão enigmático, tão emblemático, é uma moto que mesmo sendo 1994, se tu pegasse lá uma Heritage 2017, uma Heritage 2018, até uma 2020 das novas, as linhas da moto são basicamente as mesmas, né, as características das motos são as mesmas coisas até hoje. Então a gente olha, por exemplo, essa nossa FETI aqui, essa FETI aqui é uma 2014, mas olha só o desenho do tanque, a disposição aqui dos mostradores, da parte de abastecer a moto, para a lama, né, a arquitetura geral do motor, a arquitetura geral da balança. É basicamente a mesma coisa dessa moto aqui do ano de 1994. Então é muito interessante isso, olha só a disposição aqui das duas espias do mostrador, para abastecer, né, nossa, ela é um indicador de nível de combustível, essa daqui não tem nada. É lógico, muda, muda, mas a essência da moto permanece a mesma, o desenho da balança é o mesmo esquema, né, da suspensão, né, dos amortecedores estarem lá no chão, então eles ficam ali, ó, no chão, então dá aquela aparência de rabo duro na traseira, parece que é uma moto sem mola. Óbvio que evoluiu, né, esse chassi aqui é um chassi, né, bem mais antigo do que o chassi ali da nossa 2014, mas esse aqui da 2014, tanto Fatboy, Heritage, Deluxe, ele ficou ali até 2017, só em 2018 que veio o chassi novo. Então é muito legal ver essa história, né, a gente que é fascinado, que gosta desse universo da Harley Davidson, acaba ficando bem interessante. Outro exemplo é a Iron, ó, a gente tem uma, essa daqui eu não sei o que ano que é, deve ser uma 18, não sei se essa pintura aqui é 17 ou 18, mas tem uma 2020 ali, que é a última que foi produzida no Brasil, que é essa daqui, a última que foi vendida no Brasil, não sei se será produzida. Essa aqui é uma de 2020 e lá fora tem uma 2008, né, 2008 pra 2020, olha só, a essência da moto também é basicamente a mesma coisa. Então, lógico, essa daqui também tá personalizada, tá com pintura, tá com logo trocado, né, mas ó, o formato do tanque é o mesmo, a arquitetura, a disposição do motor, do chassi é basicamente a mesma coisa da 2020. Então são motos realmente emblemáticas, são motos atemporais, motos assim que não, que não ficam velhas nunca. Então, olha, pegar uma 8, uma 10, uma 12, uma 20, ela vai ser toda a vida uma moto atual. Isso eu acho que é a mágica que a Harley Davidson faz e que a Harley Davidson é única no que faz. Por isso que são motos assim que a gente encontra, às vezes, com valores estratosféricos e acabam não perdendo valor. Isso é realmente muito interessante, né, pra quem gosta, é um prato cheio. Óbvio que quando a gente pega uma moto dessa aqui, 94, uma 2008, motos assim com idade, evidente que vai ter coisas pra fazer, né, nem sempre a gente vai encontrar motos toda original. Por exemplo, essa daqui tem bastante coisa assim que teria que mexer, por exemplo, as setas não são originais do modelo, retrovisor não é, essa águia em cima do paralama também não, a traseira ali também tá modificada, o banco não é dela. O que ele tem aqui é a essência dela, né, chassi, tanque, motor, é tudo dela. Os acessórios aqui são originais de época, mas eles não vinham assim. E é interessante, cara, é ver e observar isso. É realmente o mercado único esse de raldeição. E aqui tá a do Luiz, ó. A do Luiz, ele tá mexendo novamente no motor, aqui tá o sisteminha ali do nitro. Isso aqui eu acho que é o que faz a injeção do óxido nitroso e ele vai aumentar mais a cilindrada dessa moto. Vamos ver onde é que ela vai chegar. Então vai ter mais uma, uma, um upgrade aí de performance e quando ela estiver pronta a gente vai filmar pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó, olha só que legal. A caixa de, acho que é cinco velocidades essa aqui, mas ó, o detalhezinho aqui da traseira é muito parecido com as mais novas, ó. Muito parecido, a arquitetura da moto é basicamente a mesma coisa. E essa tem aquele som emblemático, né, o 1340 EVO carburado, que dá aquela batida bonita. Então a pena que a gente não consegue ligar a moto, mas é muito interessante, né, observar isso. Olha só. Então temos aqui algumas Sportster e algumas Softail. Cara, é praticamente o mesmo paralama das Softails de até 17, praticamente a mesma coisa. Então tem a coisa, isso aqui é acessório de época também. Isso aqui, cara, isso até é pouco, aliás, até hoje a Haytage vem com esse detalhezinho aqui do freio único na dianteira com essa capa aqui. Só que lógico, né, tudo evoluiu, né, rapaziada. Mas é muito bacana. Isso aqui foi tudo instalado, essas capas. Eu acredito que isso aqui é pra regular a lenta da moto, provavelmente. Essa bagzinha é um acessório também original de época. Ó, olha lá, ó. Interessante isso aqui. Eu não sei pra que que é. Não sei pra que que é isso. Mas tudo, ó, tudo bem parecido, né, com o que a gente conhece nos dias de hoje. A moto realmente não perdeu essência. Muito bacana ver isso. Oitenta e sete mil quilômetros. Eu achei que era milha, mas é quilômetro. Ó, um comando também parecido. Aqui tu fecha assim, ó. E nessas mais novas tu fecha de lado. Ó, mas é tudo basicamente a mesma coisa. Muito bacana. Essa aqui já recebeu um polimento de bengala. E aí, rapaziada? Teria uma nave dessa? É moto, né, pra ficar mais parada pra te olhar do que andando, né. A gente sabe que pra viajar, pra rodar, acaba ficando um pouquinho mais complicado do que as motos mais modernas, né. Afinal, pô, 1994 pra 2024. Ó, tá uma barulheira aqui. Mas é assim que a gente consegue gravar hoje. Então tem alguns anos aí nas costas, né. Não é aquela moto confiável, 100% confiável pra viagem. Mas que é um produto bem legal pra quem é entusiasta, né. Pra quem já tem outras motos. É bem interessante investir num brinquedo desse. Só que lógico, né, deixar ele zerado. Fazer aquela restauração completa. Pra deixar o negócio lindo, lindo, lindo. Ó, animal. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.